Eu descobri que quando eu toco em alguém, eu descubro o futuro dela. Isso já faz um tempo que vem acontecendo comigo. Toda vez que eu estou na rua e eu toco em alguém, eu posso ver o futuro da vida dela. Moça, você está grávida. Uxi, tá ficando louca? Eu nem te conheço, eu sou maluca. Não, moça, eu estou falando muito sério, você está grávida. Uxi, que mulher maluca. Pare com isso. Mas isso é muito importante para você e para a sua saúde. Filho, agora a senhora está ficando louca. Isso vai estragar a minha vida. Logo agora que eu consegui a bolsa, eu não consegui o que eu tanto queria. Não, e outra, eu nem te conheço para estar falando isso. Olha, eu não sei muito bem o que explicar, mas as coisas acontecem do jeitinho que eu penso. Para de loucura. Olha, você está grávida de dois meses e a sua filha vai se chamar Laura. Não, isso não é possível, você só pode estar ficando louca, maluca. Quem avisa, amigo, é. Quem. OK. Quem.